Não há maneira de evitar Termos de nos alimentar A comida é um regalo Que pode dar grande abalo Quando se come demais Tudo pode acontecer Sejam doces ou salgados Tenham cuidado a comer Se comer bem de manhã E o almoço variado Ao jantar Fruta e soma Ficarás bem alimentado Não comas de mais nem de menos Come na justa medida Experimenta coisas novas Que dão mais sabor à vida Se comer bem de manhã E o almoço variado Ao jantar Fruta e soma Ficarás bem alimentado Se comer bem de manhã E o almoço variado Ao jantar Fruta e soma Ficarás bem alimentado Esta música faz-me cá uns roncos na barriga Por acaso já comia qualquer coisa Saudável, claro Está na hora de comer Um, dois, três Ficarás bem alimentado Bom apetite E aí